Trago em meu peito a recordação Por ter amado uma mulher fingida Mas essa dor me fera o coração Só por saber que está perdida O seu amor sempre foi fingido Mas hoje vive a vida amargurada Você merece receber o castigo Não tem valor e vive desprezada Hoje ela vive no desengano No sofrimento na zomba de mim O seu pecado ela vai pagando Sempre curtindo essa dor sem fim Tu me deixaste pra ter vaidade Mas hoje paga a sua traição Tu destruíste a felicidade Arrependido imploro meu perdão Na liberdade ela quis viver Nunca pensava em contra tanto espinho Hoje liberta sofre sem querer Enquanto eu vivo bem sozinho Já perdoei sua falsidade Agora é tarde pra estar arrependida Confessarei a minha verdade Já não te quero mais em minha vida